Não prometo vencer, mas lutar. Trabalharei com alma. Machado de Assis, escritor brasileiro. Boa noite. A irmã Maria Celeste Gislange preside a diretoria executiva do Instituto Brasileiro de Comunicação. A tarefa da religiosa é manter viva a chama da fé, esperança e caridade no serviço de fomento da comunicação. Uma luta diária que exige trabalho e oração, serviço e humildade. A irmã Paulina sabe que o amor de Deus é gratuito e semear a amizade humana é útil, tanto para a autoestima do cristão quanto para o próximo. Comunicar é um carisma, serviço de fraternidade, ser para o outro, vocação para a paz, zelo constante, testemunho vivo e forte. Irmã Celeste vive o chamado que norteia a trajetória de trabalho todos os dias com entusiasmo. Obrigada, irmã. Com todo o meu coração, Laís Peçanha para a Rede Vida. Com todo o meu coração, Laís Peçanha para a Rede Vida.